Sol, água, muita diversão e sorrisos, mas falta alguma coisa. É claro que é pagode. E se é pagode brasileiro, é pagode do Elias. Bem-vindo! Obrigado, obrigado. Esse dia só faltava música, né? Pois é, agora tá completo. É isso, mas a gente quer saber a tua caminhada até aqui. Sou músico há algum tempo, desde 2018 eu profissionalizei meu trabalho. E eu trabalhei no Brasil com música. E depois vim pra cá em 2021, que enxerguei aqui uma oportunidade de levar minha música pra mais lugares. E pra pessoas diferentes, culturas diferentes, povos diferentes. E inclusive muito pros portugueses, né? Qual a importância você vê da música brasileira aqui em Portugal hoje, Elias? A música brasileira, ela tá infiltrada em todas as etnias, né? E porque o povo brasileiro é um povo que migra muito. Então, cá em Portugal tem muito mais ainda, por causa da facilidade com a língua, né? A comunicação e o mercado tá superaquecido. E eu tenho, sei lá, 60% do meu público hoje que contrata os meus trabalhos, os meus serviços da música são portugueses. E pra quem tem curiosidade também de saber o teu repertório, o que é que não pode faltar num dia de pagode do Elias? Então, é até intrigante essa palavra pagode, que a maioria da galera tem uma certa confusão. Confunde pagode? Pagode é samba? Samba é pagode? Gente, é tudo a mesma coisa. Pagode é o ato de se fazer festa. Ou seja, num pagode a gente toca de tudo. Toca samba, toca sertanejo, toca reggae, toca de tudo. E no pagode do Elias, o que não pode faltar? Não pode faltar seu Jorge, não pode faltar Xande de Pilares, que é meu padrinho. Inclusive, um beijo pra você, meu padrinho. E não pode faltar alegria, né? Mas eu fiquei sabendo que também não pode faltar improviso. Quando é que você começou a fazer ali um sambinha de improviso? Começou muito cedo, muito pequeno, compondo. E depois, em 2016, quando eu tive o primeiro contato mesmo com o Xande de Pilares, que é um cara que faz muito isso, eu comecei a estudar mais, estudar mais. Hoje é natural. Hoje eu já consigo fazer rima e fazer verso de improviso a todo lugar, de toda forma, com qualquer palavra e a qualquer momento. Então, eu acho, e acho que o público concorda comigo, que esse dia e essa entrevista merecem acabar com o improviso. Pode ser? Vamos embora, demorou. Então, bora. Vem cantar comigo assim Vem cantar comigo assim Eu gosto de samba, gosto de pagode Quero ver você pertinho de mim Uma coisa eu vou dizer Pode chegar pra cá Eu estou no programa palco Com a minha amiga Mar Tá tirando essa onda Com a maior satisfação Obrigado pela oportunidade Olha, mas eu estava aqui pensando Muito obrigada pela homenagem Mas a gente esteve muito bem acompanhados esse programa todo Então, vamos nos despedir assim também Tem cheiro bom no ar de amor Tem cheiro bom no ar de amor Cheiro de alegria Eu que contagia Se o cheiro bom te amar Eu vou... Eu vou... Laia, 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 laia... Lá, 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 lá